Vamos ver o Edilson, que foi campeão da 2ª divisão do Rio Grande do Sul na temporada passada. Cruzamento do Jonas Herreti! GOOOOOOOL! William é do Grêmio! 8 minutos de jogo no primeiro tempo, a primeira avalanche do jogo no Olímpico, né? O Grêmio chegou com força na primeira finalização também da equipe de Porto Alegre e o William nesse toque de cabeça.